Com a minha guitarra Mas ficar muito nunca foi para mim Eu sou assim Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à rola com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Gosto delas loiras ou morenas Bonitas sejam grandes ou pequenas Que falem grego, russo ou irlandês Ou português Seguindo sempre em frente outro caminho Só uma nunca me deixou sozinho Mas ficar muito nunca foi para mim Eu sou assim Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à rola com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à rola com o mundo Sou vagabundo, não vou parar